Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 31 de dezembro de 2023 em seu canal Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! O que é imediatamente revelado é uma falta de compreensão sobre o seu potencial atual. É crucial estar ciente da orientação do seu eu superior, em vez de permitir que os medos terrenos dominem a sua perspectiva. Imagine o seu eu superior como alguém no topo de uma montanha, guiando o seu eu menor em direção ao sucesso e às coisas que você ama na vida. O foco principal é liberar bloqueios energéticos, e para isso, é fundamental conectar-se com sua energia divina feminina. Passar por esse momento envolve estar tranquilo, amar cada parte de si mesmo e perdoar-se por qualquer coisa que você sinta que deveria fazer de maneira diferente. Construir força agora significa conectar-se com sua voz interior, aquele guia que o leva ao sucesso e às coisas que você ama na vida. A paixão e o amor que você sente ao fazer algo são os sinais que mostram o caminho certo. Se uma escolha não o enche de capacitação e ressonância, não é a escolha certa. Busque sempre alinhamento e facilidade em suas decisões. A falta de ação em relação ao que você realmente deseja vem do foco em outras preocupações. É hora de mudar o foco da falta para a confiança em seu ser interior. Sua atenção atual está voltada para o medo, seja ele relacionado ao sucesso do seu negócio, à falta de dinheiro ou a problemas de saúde. Mas lembre-se, ao fazer isso, você se desconecta das oportunidades disponíveis. Recomendamos que você confie em seu eu interior e em sua voz interior. Pratique discernir o que não está lhe trazendo alegria ou paz neste momento e concentre-se nas atividades que você realmente ama. Lembre-se de que a sensação de tranquilidade é a chave para liberar bloqueios energéticos. Descanse e alimente sua energia e escolha o amor em vez do medo. Você brilhará com pouco esforço hoje, querido touro, graças a uma aliança de apoio entre o Sol de Capricórnio e o cintilante Júpiter. Use essa energia a seu favor, expandindo seus horizontes para atingir objetivos pessoais. A sorte baterá a porta quando você estiver aberto às possibilidades, embora você precise assumir a responsabilidade quando o destino o chamar. Pense antes de falar esta tarde, quando a lua em câncer enfrenta Kiron, reconhecendo a importância dos segredos pessoais e da censura. Cumpra suas promessas ainda hoje, quando Mercúrio Retrógrado e Marte se conectarem, e considere experimentar novos tópicos de conversa quando Luna e Urano se alinharem esta noite. Você estará com um humor especialmente tranquilo hoje. Nenhum problema tem o poder de perturbá-lo e você enfrenta cada situação com um sorriso no rosto. Você também pode desempenhar o papel de um mediador eficaz em qualquer disputa hoje. Você vai espalhar alegria e boa vontade e também será a vida e a alma de qualquer festa que comparecer à noite. Depois de parar de sonhar em ter superpoderes, você se sentirá muito melhor. Você não é um super-herói e nunca foi. Aliás, ninguém está. Por outro lado, você certamente tem capacidades que explorou no passado, mas agora parece convencido de que elas não têm interesse. É hora de repensar esta questão. Com a quadratura Marte-Netuno de hoje, você pode ter dificuldade em ver um caminho claro para a realização, querido touro. Pode haver insatisfação com seus planos atuais e talvez uma mudança de direção ou queda temporária de motivação. Talvez alguém não seja totalmente honesto com você ou não seja fácil identificar o que você deseja. Mesmo que outras pessoas questionem seus motivos ou planos, ou você questione os deles, é hora de ouvir seu coração e reconhecer o que você realmente deseja. Pode ser necessária alguma tentativa e erro para chegar lá, mas vale a pena. Esse trânsito é melhor para desacelerar e se realinhar, em vez de tentar forçar algo a seguir seu caminho. No entanto, você também se beneficia de um trânsito Vênus-Plutão que entrará em ação ainda hoje, o que aumentará sua motivação e comprometimento. Seus sentimentos em relação a uma pessoa ou mesmo a um projeto ou ideia tendem a se intensificar e de uma forma muito agradável. Você pode ter a oportunidade de reparar ou melhorar um relacionamento. Suas habilidades de negociação são fortes, apesar de pequenas desconexões ou atrasos. Você quer concordar, e permanecer sincero faz com que valha mais a pena. Lembre-se, querida alma tauromáquica, você é um ser magnífico. Conecte-se com o seu eu superior, escolha o amor e a facilidade em suas escolhas e descubra e use seus dons. Que você tenha um dia cheio de luz e amor. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia O oito de ouros, invertido Hoje, touro, a energia que o rodeia é representada pelo oito de ouros em posição invertida. Esta carta sugere que pode haver um sentimento de estagnação ou frustração em seu trabalho ou esforços criativos. Pode ser que você se sinta desmotivado ou que as coisas não estejam progredindo de acordo com suas expectativas. A ligação com a leitura anterior sugere que esse sentimento de estagnação pode estar relacionado às ideias preconcebidas que você desenvolveu sobre uma situação, principalmente na esfera amorosa. O oito de ouros, invertido, indica que é crucial libertar-se de limitações autoimpostas e padrões de pensamento negativos. A leitura anterior também destacou a importância de abandonar certas ideias fixas para abrir espaço para novas oportunidades. Dica de tarot A torre Como o conselho do dia, a carta de la torre enfatiza a necessidade de permitir mudanças repentinas e libertadoras. Embora estas mudanças possam parecer chocantes, por vezes são necessárias para quebrar estruturas que já não servem. Não tema a transformação, pois ela pode levar ao renascimento e a remoção de obstáculos que o impedem de avançar. Hoje, touro, você enfrenta a necessidade de se libertar de pensamentos limitantes, principalmente na área profissional ou criativa. A resistência à mudança pode estar contribuindo para um sentimento de estagnação. A carta à torre aconselha você a estar aberto a surpresas e mudanças inesperadas, pois podem levar à libertação e renovação positivas. Esta abordagem também pode ser aplicada aos relacionamentos, lembrando a importância de abandonar velhas ideias para abrir caminho para novas oportunidades e conexões estimulantes. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você pode querer verificar suas contas bancárias, Taurus. Tente não entrar em pânico se algo parecer estranho em sua conta bancária quando Mercúrio retrógrado em Sagitário estiver em conjunção com Marte em Sagitário e em quadratura com Netuno em Peixes. O saldo da sua conta bancária pode ser diferente do esperado, especialmente se você notar cobranças fraudulentas, pagamentos perdidos ou excesso do orçamento. Como isso pode ser um pouco assustador, talvez seja necessário respirar fundo. Depois de se acalmar o suficiente, você deverá entrar em contato com seu banco ou consultor financeiro para explorar suas opções. Esta energia lunar está encorajando você a prestar atenção aos padrões de pensamento que o estão impedindo e a encontrar um equilíbrio feliz. Manter a calma e não se permitir cair em um estado de preocupação é importante. Você pode ser vítima de pensamentos negativos às vezes, quando não consegue ver um caminho a seguir, mas tudo começa na mente. A mente está sob seu comando. Reserve um tempo hoje para se concentrar em seu senso de identidade e nas mudanças que deseja ver. O processo gradualmente se encaixará e as coisas ficarão mais fáceis com o passar do tempo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 31 de dezembro são 33, 25, 11, 40, 16, 37. Amor diário. Olhe para o céu hoje, touro. Você sentirá como se flocos de ouro estivessem chovendo docemente sobre você, como a neve do primeiro inverno. Seus sonhos podem muito bem estar ao seu alcance. Com Júpiter se unindo em uma dança cintilante, um trígono, com o poderoso sol, você se sentirá eufórico e no topo do mundo. Júpiter está destacando o seu signo do zodíaco, o que significa que tudo o que você precisa fazer é desejar o que deseja e então seguir em frente para que isso aconteça. O universo está impulsionando você para novos horizontes e relacionamentos felizes. A luz está em câncer hoje e em sua terceira casa. Você tem facilidade em comunicar seus pensamentos e sentimentos em suas parcerias românticas? Você consegue ser tão aberto e transparente quanto poderia na maneira como se expressa? Todas essas são perguntas necessárias e relevantes que você deve fazer a si mesmo. Um dos pilares mais importantes e fundamentais de um relacionamento saudável e bem-sucedido é a comunicação honesta, direta, clara e aberta. Muitas vezes, duas pessoas podem estar muito apaixonadas e compatíveis. No entanto, as coisas não funcionam entre elas porque simplesmente não estão na mesma página, constantemente se entendendo mal devido à falta de abertura. No trabalho Hoje você poderá chegar a uma solução viável para seus problemas financeiros e dará os primeiros passos necessários para implementar essa solução. Problemas financeiros o atormentavam, mas agora você poderá assumir o controle de suas finanças. O caminho que você escolher provavelmente será difícil, mas você tomará a decisão certa e será capaz de superar suas dificuldades financeiras em breve. A luz está em câncer e na sua terceira casa de comunicações hoje. Quão hábil você é em expressar seus pensamentos e ideias de maneira clara? Se você acha que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciarmos de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e com as habilidades que tem a oferecer. Saúde O dia é mais adequado para dar um passo agressivo no sentido de melhorar sua saúde e bem-estar. Você pode participar de uma aula de exercícios extenuantes hoje ou iniciar uma dieta rigorosa, mas será capaz de seguir a rotina com facilidade. Você também pode iniciar exercícios para saúde mental, como meditação e exercícios respiratórios. Os problemas de saúde começarão a parecer menos difíceis hoje e você poderá desfrutar de um maior grau de conforto. Durante este trânsito da lua cheia, touro deve se concentrar em expandir seus horizontes e explorar novas perspectivas. Experimente um novo hobby ou faça um curso. Para equilibrar a energia, pratique atividades de autocuidado, como tomar um banho de espuma ou deliciar-se com sua comida favorita. A pedra da lua ou a lepidolita podem ser cristais úteis para touro, promovendo equilíbrio emocional e intuição. Família e amigos Você pode se questionar para compreender melhor seus sentimentos em relação ao seu parceiro. Você parece ser afetado por outra pessoa também. Mas é só uma fantasia de passagem. Você tem o melhor e deve cumpri-lo. Passe mais tempo com seu parceiro e você conseguirá manter a calma. Você tem estado tão isolado ultimamente, e mesmo que para você pessoalmente isso não signifique muito em comparação com os outros sinais, é provável que você esteja muito consciente da desaceleração geral em todo o universo. Certamente será uma boa notícia que esta energia específica esteja parando agora mesmo e que as coisas estejam se preparando para começar em uma direção inteiramente nova, com uma centelha de energia inteiramente nova. É hora de sair da cama, tomar um banho, vestir algo que faça você parecer bem e se sentir bem, e sair para o mundo porque há pessoas morrendo de vontade de ver você e muitas outras morrendo de vontade de conhecê-lo, mesmo que não o façam. Ainda não sei bem. Prepare-se, porque o seu momento está chegando e quando chegar não o fará sozinho. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!